Olá, bem-vindas para a educação de balcêmicas do teu canal de áudio e tecnologia e cultura musical aqui no YouTube. O vídeo de hoje penso que apenas possa ter interesse para quem tem, tal como eu, colunas JBL Party Box 310. Se for o caso, fica até ao fim, tenho a certeza que este vídeo te vai ser útil. Se não tens uma JBL Party Box 310, este vídeo não é certamente para ti, salta para outro vídeo das produções balsâmicas. Se tens como eu uma ou mais colunas JBL Party Box 310, eu no caso tenho duas porque tenho uma empresa também de aluguer de equipamentos, já agora se estás na zona de Lisboa e precisares de alugar equipamento ou de serviços, www.90db.pt e estas colunas estão então lá para aluguer. E o que é que acontece? Como são colunas que eu tenho para aluguer, são evidentemente colunas que saem muito. E se tu tens também uma JBL a bateria, acredito que se compraste uma coluna a bateria, é porque também andas muito com ela de um lado para o outro. E qual é o grande problema? É uma coluna que não é propriamente barata, à volta dos 500€. E depois, certamente já constataste que é uma pena porque a JBL não tem nada para a proteger. E é uma coluna que facilmente raspa no chão e depois fica a coluna com mau aspecto. Neste sentido, e por ter de facto colunas para alugar, andei a pesquisar imenso, a ver que solução é que tinha para poder proteger a coluna. E eis que, finalmente, após uma série de pesquisa, encontrei estas capas no AliExpress. Não é exatamente uma capa protetora, mas até acaba por ser mais do que isso. Vou então já mostrar-te. Se quiseres então adquirir a tua, aqui na descrição do vídeo, tens então o link. Então vamos lá. Temos então aqui a grelha protegida com esta espécie de rede. Depois, esta espécie de capa está feita de uma forma bem pensada, que é, para utilizares a coluna não tens que a retirar. Claro que podes retirá-la, depois quiseres ganhar mais em ver a coluna, em ver as luzes, etc. Mas não é necessário, ela trabalha perfeitamente e eu devo-te dizer que nunca mais as tirei. Bem, depois, ponto importante. Tem de um lado e do outro, bolsas. Aqui para poderes pôr, por exemplo, telemóvel, etc. Aqui tens ainda mais uma bolsa. Depois, repara, aqui atrás tem então este sistema para prender e tens então acesso a todas as partes da coluna para poderes manusear, ok? Repara, tens aqui as rodas, não tens que mexer rigorosamente em nada. Aqui, por exemplo, para pôr as garrafas de água, eu, por exemplo, aqui tenho o cabo de alimentação. Portanto, além de ser uma capa que protege ainda assim substancialmente, ok? Porque tu vês que ela vem até aqui abaixo. Além de proteger, acaba por ser boa para levar-te para qualquer lado porque podes colocar, além do cabo de alimentação, outras coisas como já pudeste então observar. Tenho aqui esta para te mostrar. Aqui a parte de cima. Então, vamos lá. Tens aqui também para prender a própria pega. Portanto, tu podes pegar na coluna sem ter que tirar a capa e depois ainda tem uma coisa bem pensada que é aqui esta parte num plástico transparente onde podes carregar na mesma em todos os botões. Podes na mesma colocar aqui o teu tablet ou o teu telemóvel e tens então acesso a tudo. Portanto, também sai aqui a questão do trolle e temos então aqui uma capa, de facto, que é muito útil e, de facto, um preço muito em conta. Portanto, estamos a falar de, à volta de 22 euros para proteger-os uma coluna que vale 500. Acho que, de facto, é um artigo que vale bem a pena. Eu, como vês, comprei uma para uma delas para experimentar, depois gostei e comprei então outra e devo então dizer que nunca mais tirei e vale, de facto, a pena. Espero que este vídeo tenha sido útil. Dá uma vista de olhos nos outros vídeos das produções balsâmicas. Fica bem, obrigado e até à próxima.